Por que que funkeiro não usa fone de ouvido no ônibus? Ah, é... Porque celular roubado não vem com fone de ouvido incluso no bagulho, né tia? Senão eu usava, mano. Então todo funkeiro é bandido? É, é. É desse jeito que tem que ser. Tadinho do cartão de crédito da mamãe. Ostentando o que não tem, só pra pegar umas neném. Por que sua mãe disse isso? Ah, porque se eu roubo ela que paga. Ela não me dá dinheiro mesmo. É verdade isso, senhora? Verdade, verdade. E por que que você não manda ele trabalhar? Ah, porque ele fala que shopping é melhor que trabalhar. Nós incentiva os moleque pra ver bem. Eles falam que rolezinho tem mina aqui, mina pra lá e tal. É como se fosse um baile funk daquelas pessoas que não fazem absolutamente nada da vida. Mas eu não me importo não. Se ele quiser sair, que ele saia, que ele se divirta e se precisar tem que roubar mesmo. Você acha bonito usar essas roupinhas de marca enquanto na sua casa não tem nem o que comer? Isso aí é tudo recalque. Coisa de cuzão. Machilão. Tá ligado no bagulho? Não vai o bagulho, é dois, 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 dois. Então qual resposta você daria pra isso? Vão se foderem. Tipo as pessoas parar de jogar gente, acabar com o preconceito entre funkeiros e seres humanos porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Por exemplo, eu poderia estar assaltando você, mas aí de repente eu conheço seu filho e não te assalto. Por considerar como irmão, uma família pra mim. Vou te roubei, baby. Eu? Sei de nada, só sei que o bagulho é muito doido, mano. E quando a polícia enquadram vocês na rua, qual desculpa vocês usam pra se livrarem dela? Ah, uma desculpa pra se livrar no enquadro? Acho que essa aí tá até muito fácil. Ah, senhor, eu não sou ladrão, eu só sou pobre. Eu não sabia. Senhor, eu tava trabalhando bem aqui. Aí fui dar um rolê lá fora e vi uma mulher com uma bolsa. Aí eu ouvi uns gritos de uma nota dentro da bolsa dela e eu fui tentar ajudar. E aí eu peguei a nota, ela saiu gritando, chamando a polícia. Aí tudo verdade, senhor. Eu sou trabalhador, senhor. Eu não tava fazendo nada. E eles acreditam? Quase sempre. Tem vezes que acreditam e às vezes não acreditam, mas a gente tenta sempre. Tava trabalhando, senhor. Sei de nada, só sei disso. É isso aí, baby, filho. Levou uma com os moleque aqui e sobe. Aqui nós dançamos pra cima do romano, é tudo moleque zica. A gente só escuta funk porque é o aprendizado que nós tem, tá ligado? Nós escutamos as letras e nós vamos fazer o que as letras falam, tá ligado? Porque nós é doido mesmo. E aí se levar com nós. Às vezes eu falo pra ele, por exemplo, filho, para de ostentar porque a gente é pobre. Ele sai de noite e volta de manhã do baile funk cantando aquelas músicas toda hora. Música que não tem nada a ver, que não ensina nada. Música pra biate. Com a ajuda da butinha que cantando tem mais dó. Música E aí